Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito ao vagabundo? Mano, para mais não, joga licor na boca dela Trajado de vilão, na cintura carrega a peça Eu vi vários correr, agora sou dono da festa Tá lotada de gostosa, e só isso me interessa A capa do jogo é eu, mas falta eu fiz por hoje E quando o Ivi morreu, vi o preço da maldade O diabo é sujo, e na melhor oportunidade Desabou meu mundo, pela tentação dos covardes Chateado, cê ficou, que agora eu tô de nada Desde novo, tô na mídia, no PLV, no traje Eu vi vários da risada, a vida é uma escola Fui bom aluno, tô dando aula agora AP de luxo, 300k nas cordas Do que tal mundo, só não me liga agora Eu já te amei, e você jogou fora Só me causou, no coração, revolta Noite linda de vivenciar Mas o chão voltado, vários querendo mirar Tris de novela, não para de me ligar O mal do invejoso, é minha vida vingora Não para mais não, joga licor na boca dela Trajado de vilão, na cintura carrega a peça Eu vi vários correr, agora sou dono da festa Tá lotada de gostosa, e só isso me interessa Acho que eu sou o dono da festa Eu devo ter uma conexão com elas Cê nunca viu, manchão na favela Te apresento o meu aconchego e elas me abraçam Eu tô ciente que você mudou Mas não sei se foi pra melhor ou pra pior Não me interessa, acelera ou ó Se eu já dormi pra quebrar da poca Quero novidade, me traga as gostosas Cada um mande o estado Fleta um jato e manda pra esses lados Nóis vive bem, nós se divertimos Toma paz na goma do chefe Piscina, telão de led Não pode faltar meu beck Nóis vive bem, nós se divertimos Toma paz na goma do chefe Piscina, telão de led Não pode faltar Acho que eu sou o dono da festa Eu devo ter uma conexão com elas Cê nunca viu, manchão na favela Te apresento o meu aconchego e elas me abraçam Mas não para mais não, joga licor na boca dela Trajado de vilão, na cintura carrega peça Eu vi vários correr, agora sou dono da festa Tá lotada de gostosa e só isso me interessa Tchau 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 Tchau